Certo? Temos agora aqui com o nosso nome da vida na rede Temos com as lonas, temos com tudo na promoção também Vai, bicho velho! Tem promoção de catraca, tem promoção de lona Lona encerada, 12 por 8 A especial para carregar batata e verdura, 3 de 100 É só no canal do cabelo Rede de contenção, 229 No atacado, 159 Corda, oleada, da preta, 8 milímetros É a mais top, 300 pila É da top mesmo Catraca! É coisa bem, é coisa ruim É a top, é a boa, é a mais barata E a lona é a fila, é a coisa Só encomendar com ele que vai ter um zap que você já sabe Fudeus cruzão e tudo de bom Fudeus cruzão e tudo de bom Certo? Fudeus cruzão e tudo de bom Fudeus cruzão e tudo de bom Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí... Tá liso? Tá louco? E aí... 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 Essa é do É do mesmo patrão Que o tchau que tombou lá no Zanó Essa é O mandrovar que trabalha Tartou lá no Zanó Pneu bonito Esse bridge Tony tá agora Vídeo do ouro tá Só o ouro Só o filé Fletona Fique hein Olha que costelechão bonito Nossa esse costelechão é de origem Olha dois tanques Olha que costelechão bonito Só com os caninhos do Rodoro Essa aí Bonita hein 33 na Caetinha Tantaninha do Ninho